Olá, eu sou a Mariana Febra e sou a mais recente colaboradora da Agenda Setting. Se podia vir aqui falar do meu trabalho? Podia, mas não era a mesma coisa. Para ser sincera, tenho uma notícia para contar que me deixa contente e ao mesmo tempo saudosista. E acredito que ninguém vai ficar indiferente. No meu próximo Live on Tape saberão do que falo. Até lá, não percam o próximo episódio, porque eu também não.